Fala galera do canal do Beto Brasil, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui E estamos aqui em Goiânia, agora com uma presença especial do nosso amigo aí Rapaz, você não sabe com quem é que eu me encontrei aqui no pátio da empresa, olha só Aqui em Goiânia, no pátio da empresa, eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer aqui o meu amigo Olha só, já está ali já, dando talento ali, pegou uma chuva, né, como ele disse, ele parou e limpou Parou e limpou, é o que ele fala, né, choveu e lavou, é o que ele fala Você já está sabendo quem é, né, já está sabendo quem é, olha só quem que eu encontrei aqui no pátio da empresa Isso aí menino, isso aí Beto Brasil É o homem do caminhão mais limpo do Brasil aí, quem sabe do mundo, hein cara Nunca vi desse jeito, só aí, olha E agora no FH, olha lá, o homem é dando lustre aí, tá lento, choveu e lavou, não tem frescura não Rodinho aí, ó, só o talento, tá aqui, ó, olha aqui, ó, o material aqui, ó, tá aí, ó Aí está limpíssimo, ó Material aí, só o filé, ó, você vê, ó, aqui é porque pegou chuva na BR aí, mas ele tem um vídeo aí Eu vou mostrar o vídeo pra vocês aí com autorização do dono que filmou, né, desse mesmo FH aqui Porque o caminhão dele é o Scania, né, e agora ele está no FH aí e já deu o talento no FH, tá bom? Vocês vão ficar aí na sequência com o vídeo, tá? Mas manda o antes e depois, né? É, o antes e depois, cara Mas tá aí, cara, você não sabe o prazer que a gente está recebendo aqui o amigo aí, ó Aqui da rodagem Olha aí o tanque, ó, o tanque mais conhecido do mundo aí, ó Tá meio embaçadinho, mas o talento... Joga no caramba, cara Onde está percorrendo agora é um 5.3 aqui, ó, território do Beto Brasil Do nada aqui, cheguei na empresa de longe, eu avistei o FH Eu falei, não acredito não, moço, olha só Tá aí, ó Tá aí, ó, já conversamos aqui, já mandou um abraço pro Jaime Alves aí, ó Beleza, Jaime, um abração, lembra de nós, cara Você que fez eu crescer na mídia Aí, ó, Jaime Alves, Paquinha Isso aí, Paquinha, braço também, filho Tá aí, ó Mas lembra de nós lá no Gugu, filho Tá vendo? Então tá aí, ó Esse é o H... Não, abre aí, abre aí Vem me ver, mostra aí, pai Ficou lá no chão Que é carreiro novo aqui, ó Vem me salzada Olha aí, ó Estilo jovem Estilo jovem Suba lá em cima igual o moleque de 15 anos Olha aí, ó É aí, ó O FH do homem aqui, só o talento, ó Deixa eu filmar aqui um pouquinho pra vocês aqui Com a permissão do homem mais conhecido aí da internet Agora o caminhão mais limpo do mundo Filmagem, filmagem Ó Tá vendo aí? Só o filé aí, ó Ai, X É nada, hein É Galera, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer aí O FH em primeira mão O FH mais limpo do Brasil, galera Ah, é Agora é porque choveu, né Mas choveu, lavou Saiu daqui no primeiro posto No primeiro posto a encosta pra dar o grau ali, ó Então tá aí, ó FHzão 440 Agora é conteneiro Conteneiro agora Vocês conhecem ele aí do Highline, né É, da câmera fria É, do Highline na câmera fria, né O caminhão mais limpo do Brasil É só procurar aí, joga no YouTube aí, ó Caminhão mais limpo do Brasil Vai tá lá no programa Pé na Estrada Vai tá espalhada aí por todo o YouTube Em outros canais aí também É É assim, Beto Brasil É dia a dia no 3 de entrada no Cargueiro Motorista do Caminhão mais limpo do Brasil E caminhão mais limpo do Brasil Esse aí é o link, é o nome que vocês vão pesquisar no Google Aí vai aparecer aí os vídeos do homem Rapaz, mas ó, cara Deixa eu falar aqui pra você aqui É um prazer estar aqui, cara Com você aqui, ó Valeu, filho Aqui, rapaz Eu nunca imaginei que eu ia encontrar esse homem aqui Você viu que benção de Deus Benção, cara Muito pequeno Show de bola Valeu, cara Valeu Um abraço Valeu Valeu Cara, show de bola aí Tive a oportunidade de conhecer aí Então O FHzão agora no comando aí O caminhão mais limpo do Brasil aqui Rapaz, muito bom Muito bom mesmo, viu Então é isso aí, galera, ó Vídezão só o ouro aqui Pra mostrar aí, tá Agora no FH Muito obrigado aí A galera que acompanhou aí É um prazer estar aqui Fazendo esse vídeo aqui Filmando esse 440 aqui Só o ouro, tá E tá aí o recado que ele mandou pro Jaime Alves aí Que foi o cara que ajudou ele aí, né Tá aí, Jaime Pra você especial aí Vou tá passando o contato dele pra você aí Que ele pediu pra passar, beleza Então é isso aí Abraço, galera Abraço, abraço mesmo aí Fique com Deus Obrigado aí Fiz um videozinho só pra filmar pra vocês aí Esse encontro espetacular aqui Com o caminhão mais limpo aí Filmei um pouquinho pra vocês Dentro da gabine ali Tá E o homem tá aí, ó Dando talento, mano Dando talento Não para, não Não para E é O Jaime não para nem pra dar entrevista Nem pra dar entrevista aí, ó Tô querendo Eu tava aqui A intenção aqui O Jaime fala assim A intenção aqui Era de sentar Bater um papo aí Mas o homem não para, não Você limpando toda hora Dando grau Dando talento Então é isso aí, cara É um exemplo pra muita gente aí Tá bom O pessoal que fala que Às vezes não consegue manter o caminhão limpo Tá aí, ó Exemplo aí, ó Que ideia, vindo 64 anos, hein Mas a mentalidade é de criança, moço Não tem jeito não O homem é divertido demais É gente boa demais, cara Então Vê aí na estrada aí O FHzão mais limpo do Brasil É só dar com a mão aí Que o homem para pra bater uma foto Bater o retrato aí Apertar a munhequeira Bater aquele que é esse papo Né não Troca a ideia Vê aí É só dar com a mão aí Que o homem para na hora Beleza, galera É isso aí, galera Abração aí, ó Finalizar aqui Ó a imagem aí, ó Finalizar aqui É nóis, galera É nóis Abraço Tudo de bom Tchau